A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo que o cavaleiro estivesse agora a tentar um beijo subaquático, as raízes não iam ligar importância a essa transmissão pré-concebida. Debaixo de água, todos os sapos são pardos, e a vida entre o cavaleiro e Madeleine tomava novos aspectos de amor. A cada beijo do cavaleiro, um sapo disparava ataque de vento em poupa a uma tímida rã. Os peixes percebiam as investidas dos homens e, nesse aproximar, digladeavam-se com sentimentos contraditórios. Uma verdadeira tragédia trovava o fundo da piscina sem que Madeleine desse conta. Eles não falavam. Abraçavam-se num desnudar adónico. As enguias mais pequenas, atiçadas pelas vistas, estonteavam-se às voltas de encontro a raízes bem adormecidas. Era um verdadeiro paraíso de enlaços sentimentais. Ali não havia problemas, nem se ficava amulado quando viessem à tona. Madeleine pensaria então nas vicissitudes por que tinha passado.